Hoje é meu aniversário, mas eu tenho consciência da minha missão, que é melhorar a vida do povo do estado do Amazonas. E estou muito feliz, porque hoje eu estou fazendo a entrega de obras que estão melhorando a vida das pessoas. Aqui no município de Autazes nós vamos entregar até o final do ano 46 quilômetros de ramais. Nós já entregamos dois no início do ano, estou entregando hoje mais quatro ramais e até o final, até dezembro, nós vamos entregar mais dois ramais que são os ramais das comunidades indígenas. Quando a gente coloca um ramal desse daqui, quando a gente asfalta uma via dessa daqui, não é só para viabilizar o escoamento da produção, não é só para garantir o desenvolvimento da atividade econômica. Eu vejo muito mais pelo lado social, porque isso daqui dá dignidade às pessoas que estão aqui nesse ramal, às pessoas que há muito tempo estavam esquecidas e que nunca tinham recebido a visita de um governador. Agora, quando chove, não vai ter lama na estrada para que vocês cheguem lá na ponta, ali na rodovia. Nossa preocupação nos últimos meses foi com a Covid, com a ampliação na estrutura, principalmente no interior. Só esse ano nós repassamos 900 mil reais para o município, também mandamos para cá medicamentos, equipamento de proteção individual, testes rápidos. E com esses recursos que nós encaminhamos, foi possível fazer a reforma de algumas estruturas para o atendimento do Covid. Uma série de ações que foram realizadas pelo Estado para garantir que os municípios tivessem condições de fazer o enfrentamento dessa pandemia. Então, eu saio daqui do município de Altazes com o coração transbordando de alegria e com a certeza de que eu estou cumprindo a minha missão.